Sarinha, eu vou te fazer uma pergunta que é a mesma que fizeram pra Jó e você vai responder o que ele respondeu, tá bom? Tá. Vamos lá. O que você vai fazer? Eu vou adorar Se precisar adorar Eu vou adorar Deveu, de chuva, e que será o nome do Senhor A ele goia, a ele goia, e o do por A ilha agora A ilha agora A ilha agora Pra sempre Vai ser dia velha Terminou De chamar De tristeza O nome do Senhor A ilha agora A ilha agora E o amor A ilha agora A ilha agora Onde é o pé? A ilha agora A ilha agora A ilha agora A ilha agora